Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre acessórios faciais, que são produtos de poucos recursos que entregam muitos resultados. E o legal é que no Estética Facial eu sou apaixonada porque você precisa ter os produtos certos que você consegue entregar resultados incríveis pra clientes de vocês. Então, vou mostrar pra vocês os acessórios que eu mais utilizo aqui no meu cantinho e que vão agregar ainda mais valor nos seus atendimentos. Então, vem comigo que eu vou compartilhar tudo com vocês. Antes de iniciar, eu peço que se você ainda não é inscrito no canal, eu convido pra se inscrever aqui embaixo e venha fazer parte da nossa família. E se você gosta desse estilo de vídeo de estética, de dicas, também clica em gostei pra saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esses itens, né? Esses acessórios que fazem tanta diferença na Estética Facial. Vou iniciar falando das esferas de cromoterapia que eu sou apaixonada. Eu tenho tanto a tamanho maior quanto as menorzinhas. E eu amo realizar massagem facial com as esferas. Então, se você vai fazer uma hidratação facial, um relaxamento facial, tudo que envolve relaxar, eu indico usar as esferas porque o relaxamento que ela proporciona é incrível. Ela já é geladinha por si só, mas se você quiser que ela fique mais geladinha, eu gosto de colocar na água com gelinho, um pouquinho antes do atendimento, depois vir e realizar na pele da cliente. Finalizar limpeza de pele em gestante, em pessoas que não tem como usar o alta frequência ou a luz de LED, a gente utiliza também as esferas de cromoterapia pra acalmar essa pele. Então, a maior eu vou utilizar em áreas grandes do rosto e a menorzinha eu pego em áreas pequenas, como em volta dos olhos, perto da boca. Então, eu consigo brincar com as minhas duas esferas, a grande e a pequena, e proporcionar um relaxamento incrível na cliente. Agora, vamos compartilhar dois acessórios que eu gosto pra quando a gente vai trabalhar rejuvenescimento, que eu preciso ativar a circulação. Então, eu gosto de utilizar esses dois acessórios. Essa daqui é uma ventosa, que você... Essa é no corporal. Essas duas aqui, ó, é no facial. Então, você consegue trabalhar áreas grandes com essa maior e áreas pequenininhas com essa menorzinha. Área dos olhos, aqui na região do nariz. Então, são... Essas ventosas são ótimas pra ativar a circulação, pra dar um up no nosso rosto, sabe? Então, eu gosto de trabalhar com elas em dolor. É super gostoso, tanto de aplicar quanto de receber. Você dá uma apertadinha nela, ela pega a sucção e aí você desliza. No finalzinho, você vira e tira a sucção dela. Agora, as pantalas realmente têm o meu coração. Vocês sabem que eu amo trabalhar com as pantalas. Principalmente, porque eu tenho um curso que eu ensino você a utilizar as pantalas nos seus atendimentos. Então, se você quiser aprender comigo, o link vai estar aqui embaixo, na descrição. E eu amo as pantalas, principalmente pra trabalhar lifting facial. Quando você quer dar um up, quando você quer eliminar linhas finas de expressão. Então, pra rejuvenescimento, pra ativar a circulação, pra adrenagem linfática. As pantalas é recomendada em vários tratamentos. Você pode usar e abusar dela. E o legal, que ela é anatômica. Então, você vai girando no rosto da cliente e encaixando as peças pra ter o melhor resultado. E assim, ela fixar, né? Da melhor maneira possível pra você utilizar ela. Ela é levinha, é uma madeirinha bem levinha. Então, você consegue brincar com ela no rosto da cliente e entregar o melhor resultado pra ela. Gastando super pouco. Tanto as pantalas, quanto as ventosas, são da nossa parceira Beleza 10, tá? Então, o link vai estar aqui embaixo e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o valor desses dois acessórios. E que entregam resultados maravilhosos pros seus clientes. Para finalizar, um acessório que eu uso muito, até na parte de depilação. Mas hoje estamos aqui pra falar de facial, né? Mas eu utilizo muito pra acalmar a pele. Ele é geladinho também. Esse rolinho eu amo fazer. Quando eu vou fazer a drenagem linfática facial, eu sempre finalizo fazendo a drenagem com ele. Porque além de ser gostoso de receber, ele também ajuda nessa parte de drenagem, né? De encaminhar o fluido do nosso corpo. Então, eu gosto bastante dele. E legal também que ele tem tanto maior quanto menor. Então, você consegue trabalhar áreas grandes e áreas pequenas. E obtendo resultados gostosos e incríveis também. Então, eu amo. Inclusive, o ano retrasado eu dei pras minhas clientes. Cada cliente ganhou um rolinho desse pra fazer em casa. Porque ele é fácil de fazer e tem resultados. Então, fica a dica pra vocês. Bom, Boris. Então, esses são os acessórios que eu mais utilizo aqui. Eu amo colocar pelo menos um acessório em cada atendimento facial. Porque eu acho que, além das mãos, quando a gente oferece algo a mais, a gente ganha ponto com as clientes. Então, toda vez que eu coloco algum desses acessórios, elas ficam interessadas em saber o que eu estou fazendo. E o que acontece utilizando os acessórios. Então, isso é maravilhoso. Você ganha ponto com a sua cliente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você usa algum acessório que eu não uso aqui, mas que você acha que vai agregar valor aqui no meu cantinho, por favor, deixa aqui embaixo. Que eu vou gostar de saber. E de ter novidades aqui no meu cantinho também. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau.